Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, hoje eu trago para vocês aqui uma moeda que é rara duas vezes, por ela ser o ano 2000, com uma tiragem de R$ 26.880.000, tem várias anomalias e erros que a moeda traz com valores diferentes. Essa minha aqui é batida dupla, Brasil duplo, que tem a cabeça do cavalo duplo e a espada do Dom Pedro dupla também. Então ela é muito rara essa moeda aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui o valor, quanto ela vale essa moeda aqui, se você tiver ela. Tem ela também, ela é normal, sem ser dupla, ano 2000 também é uma moeda muito difícil, bem valiosa também. Pessoal, o valor depende da moeda. Se ela for uma flor de cunha, é muito valiosa. Dentro do limite da moeda desse ano. E se ela for 2000, com batida dupla no Brasil, duplo também, a cabeça do cavalo e a espada é outro valor. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês não percam atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Você que gosta do canal, se você não for avisado no dia, entre no YouTube que tem vídeos todos os dias com dicas. É, o YouTube não avisa todos, né? Não sei porquê. A gente acha que é o sininho que desativa, a gente acha que, eles falam que a pessoa tem que comentar, a pessoa tem que deixar um like, para que eles possam notificar a pessoa e mais pessoas. É isso que a gente faz, mas isso não está acontecendo, mas está bom. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu trago aqui para vocês essa moeda muito difícil. A moeda de 10 centavos tem várias anomalias que o valor sobe. E essa aqui, como eu já disse, é errada duas vezes. Não sei se dá para vocês verem. Para mim, eu estou vendo com a câmera aqui. Mas acho que dá sim. Se eu vou embaçar um pouco, olha lá. Brasil duplo, espada dupla, cabeça do cavalo dupla. Ou seja, essa moeda aqui, ela varia de 80 a 150 reais, uma moeda dessa. Valor de referência, podendo aí variar para mais, né? Catálogo mostra. Esse catálogo 2022 aqui, ele mostra o mínimo. Duplo Brasil. A palavra Brasil não é um verso, né? O ano 2000, deslocado mais espada, cavalos duplos, 80 reais. Então vai depender. É 80 a 150. Tem um outro catálogo que fala 150. Mas seria no caso aí uma moeda bem perto da flor de cunho, né? Que são moedas que nunca circulou. Mas está aí, olha. Aqui, olha. Brasil duplo. Aqui, olha. Brasil duplo. Essa aqui é igual a minha. Espada. E aqui não mostra a cabeça do cavalo, mas... A minha também é a cabeça do cavalo dupla. Não dá para ver. Com certeza é também. Então, por ela ser 2000, né? E ter esse duplo Brasil e duplo cavalo. Cabeça do cavalo e a espada. É uma moeda aí bem valiosa. Com certeza é uma moeda que não desvaloriza. Tem que manter ela bonita, né? Essa minha aqui é uma bonita MBC. Está aí para... Porque tem muitas moedas aí que tem no catálogo que até hoje eu também não vi. Eu gosto de mostrar a moeda e depois mostrar a moeda no catálogo também. Mas é quase impossível um colecionador ter todas as moedas. Às vezes você em casa tem aí uma moeda que o colecionador não tem. Por isso que às vezes a gente mostra uma moeda no ano. Depois nós mostramos o defeito, o defeito, a anomalia no catálogo. Que são moedas ainda que é novidade para nós aqui. Porque esse catálogo é de 2022, né? Então está aí, pessoal. Se você tem essa moeda aí, parabéns. Porque essa moeda também é muito difícil. E bem valiosa também. Vai depender do estado da moeda. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita, pelos comentários, pelo like, pela visita. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Valeu!